Empresas com dívidas ativas podem renegociar os débitos. O programa catarinense de recuperação fiscal foi sancionado pelo governo. O refinanciamento de 2021 pode reduzir em até 90% o valor de juros e multas. São renegociáveis ICMS, IPVA e impostos sobre causa-mortes para quem recebe herança. Basta acessar o site da Secretaria de Estado da Fazenda até o dia 31 de agosto. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto